Esse é o primeiro vídeo sobre a minha jornada dos 39 dias até a minha prova de 10 quilômetros que vai acontecer no dia 9 de julho em São José dos Campos. Como eu falei para vocês, eu vou compartilhar toda a minha preparação. Então, bora para mais um vídeo! Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do Corrida na Boa. Para você que é novo aqui no canal, que ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Ana e sejam bem-vindos ao meu canal! Bom, esse é o primeiro vídeo sobre a minha jornada dos 39 dias, como eu contei no último vídeo para vocês. Estou me preparando aí para a minha prova de 10 quilômetros. A última que eu fiz foi em novembro de 2021 e, assim, para a minha primeira prova presencial, para mim já foi, assim, uma conquista muito grande o tempo que eu fiz, porque eu já tinha batido o meu tempo dos desafios que eu tinha feito durante a pandemia. Eu não sou de fazer muita prova até então, porque esse ano eu quero participar de mais provas. E contar o porquê, brevemente, para vocês por que eu não participo de muitas provas. O primeiro é a questão financeira, claro, né? Porque é muito caro, gente, participar de prova, eu acho. Desculpa aí, mas é porque, né? Eu realmente acho, então... São algumas provas que eu escolho para participar. O segundo motivo é porque eu sou... Eu tenho muito... Eu tinha, né? Na verdade, eu estou... Tenho, tinha, estou quebrando isso. Vocês estão escutando o barulho? É a Prince que está aqui do meu lado fazendo bagunça. É... Então... Voltando, né? E o segundo motivo de eu não participar de prova, mas que eu estou quebrando isso dentro de mim, é a questão da vergonha. Eu sou uma pessoa... Eu sou mesmo... Não parece por estar falando aqui na câmera, né? Mas eu sou tímida. E como eu corro sozinha, eu não corro em grupo, eu não sei por que eu tenho essa vergonha. Assim como eu não tive esse problema de correr na rua e sentir vergonha. Mas eu sei que tem muita gente que tem vergonha de correr na rua sozinha. Eu tenho essa vergonha de correr em prova. Mas quando eu corri a minha primeira prova, eu vi que é besteira porque a energia ali é tão contagiante que você acaba esquecendo dessa parte da vergonha. Então esse é um dos motivos também que eu não corro. Mas eu estou quebrando isso. Quero aí participar de mais provas. E também, né, gente, um terceiro motivo. Porque antes eu não tinha objetivos concretos dentro da corrida. Eu queria correr mesmo pela sensação de prazer, de bem-estar, né? De euforia. Essa sensação maravilhosa que a corrida proporciona. Então, como eu não tinha foco, eu não tinha por que eu me inscrever em provas. Só que hoje não, né? Esse ano eu busco por performance. Então, por isso que eu quero, assim, eu estou pegando umas provas X aí para eu poder fazer, para eu melhorar, né? Ver como é que eu estou nessa questão do meu tempo, né? Como é que eu estou correndo. Porque eu pretendo aí pegar umas distâncias maiores e umas provas alvos aí que eu tenho em mente de fazer, que eu tenho um sonho de fazer. Então, como eu já contei no vídeo anterior, eu vou compartilhar toda a minha jornada com vocês na minha preparação dentro desses 39 dias, né? Porque a minha prova de 10 quilômetros vai ser no dia 9 de julho, em São José dos Campos. Então, eu vou compartilhar com vocês toda a minha preparação. O que eu vou fazer para eu bater esse meu recorde pessoal. Gente, eu nunca fiz isso antes, né? A primeira vez que eu vou focar, assim, para uma prova. Eu até estava conversando ontem com o meu vizinho aqui, ele corre e ele fala, assim, que quando a gente realmente tem uma prova alvo, assim, o treino, ele sai diferente, a nossa dedicação sai diferente. E eu estou sentindo isso, que eu estou, assim, bem focada e bem dedicada para essa prova, para que dê tudo certo. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu vou compartilhar sobre a minha alimentação, vou compartilhar sobre a minha hidratação, sobre os meus treinos, né? O que eu estou fazendo aí, tanto treinos de fortalecimento, como os treinos de corrida. Hoje, eu vou compartilhar com vocês sobre alguns exercícios que eu faço para prevenir a canelite. A canelite, né? É uma dor que aparece na região, na frente da canela. Assim, quando você inicia uma atividade física, uma corrida, uma caminhada, ela passa alguns minutos após você começar essa atividade física e depois ela volta, a dor ela volta. É quando você conclui o seu treino, a sua atividade física. E ela passa a persistir aí durante dias, você pode até sentir desconforto, seja para levantar ou fazer uma simples caminhada. Então, para evitar a canelite, né? Para você prevenir, tentar prevenir a canelite, você precisa fortalecer. Então, eu vou mostrar alguns exercícios que eu faço para fortalecer, porque eu já tive canelite. É horrível a dor, ainda mais eu que tenho uma sensibilidade maior na canela por conta da fibromialgia. Então, esses exercícios que eu vou fazer para a canelite, foi o meu treinador que me passou. Eu faço ele em casa, eles são bem simples de fazer. Tá? E aí, eu vou deixando aqui para vocês o nome dos exercícios. Então, bora me acompanhar. I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get But something deep inside Won't let me quit I swear that I'm inspired By all this show Tell me that I can't and I won't That's what guides me the most If you like, I'll do what I want I'm inspired by thirst I'm inspired by worth I'm inspired by worth I desire your worth So you can just hide while I work So you can just hide while I work I'm tired, you first I'll write a second, third verse About the lies you go disperse You never did shit I know it hurts But something deep inside Won't let me quit I swear that I'm inspired By all this show Tell me that I can't and I won't That's what guides me the most If you like, I'll do what I want I'll do what I want I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed Now Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside Won't let me quit I swear that I'm inspired By all this Boa galera Esses são os exercícios Que eu faço pra canelite Pra ajudar a prevenir a canelite Pra fortalecer É super importante Que a gente fortaleça A gente Porque assim A gente só tem em mente Que a gente precisa fortalecer Só as pernas pra corrida Mas não A gente tem que fortalecer os pés Os pés é muito importante São Esses exercícios A gente acaba não fazendo na academia Por isso é importante A gente fazer em casa também A gente precisa fortalecer core Fortalecer a parte superior Às vezes a gente esquece De fortalecer os ombros Durante a corrida A gente às vezes sente uma dor Eu sentia uma dor muito grande No meu ombro E era por falta de fortalecimento Então a corrida Você tem que fortalecer como um todo Pra você correr bem Pra você não se machucar E pra você atingir aí O seu objetivo Bom é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo E conta aqui pra mim Nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Galera Um abraço Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau